Como este é o primeiro ano que nós teremos a implementação do regime do teto de despesas, nós estamos tomando um certo cuidado de divulgar as informações para que a gente possa acompanhar e ir tirando as dúvidas, esclarecendo as questões relativamente à implementação do novo regime fiscal ao longo do ano, para e passo. Então, nós tomamos o cuidado de chamar essa entrevista para explicar a adequação da LOA que foi aprovada no Congresso à apuração do efetivo limite de despesas que será aplicado para 2017. Como muitos sabem, a PEC que foi aprovada estabelecendo o novo regime fiscal prevê a duração de 20 anos com uma revisão no décimo ano. E, para 2017, o que ela previu foi a aplicação de um valor pré-definido de 7,2% sobre as despesas efetivamente realizadas em 2016. Neste primeiro ano, nós tivemos a tramitação conjunta do orçamento e da própria PEC. De modo que a aprovação da LOA e da PEC, inclusive, se deram na mesma semana no Congresso Nacional. Portanto, algumas alterações que foram feitas durante a tramitação da PEC não puderam ser imediatamente aplicadas à lua que tramitava no Congresso. Em particular, em especial, a questão do valor específico do limite do teto, uma vez que, como a PEC passou a determinar que seja o valor efetivo e não o valor projetado, que era a proposta que foi enviada na PEC, falava do valor projetado, e a versão final aprovada da emenda constitucional fala do valor efetivo. Então, não era possível, naquele momento, em dezembro, ainda não se tinha o valor efetivamente gasto em 2016. Portanto, haverá neste ano, neste primeiro ano, e esse problema só acontecerá no primeiro ano, porque nós enviamos o projeto lá em agosto, então fizemos uma projeção do que seria a despesa em 2016. Daqui para diante, a emenda constitucional determina que seja o valor até o Otamor, agora já vai ser o valor de 2016 atualizado pela inflação, não pela inflação, perdão, atualizado por 7,2 para 2017 e para 2018 é a inflação acumulada até julho. Então, a inflação acumulada até julho aplica sobre esse valor de 2017 e assim sucessivamente, até junho, a inflação divulgada em julho, a inflação acumulada até junho em 12 meses, esclarecendo, a inflação é o IPCA que é divulgado em julho, mas que se refere à inflação acumulada até junho de 2017. Daí para frente, então, não haverá nenhuma dúvida sobre o valor efetivamente aplicado ao teto das despesas, porque as bases não serão mais projeção e sim aquelas efetivamente realizadas. Então, calcula o efetivamente realizado em 2016, aplica 7,2, vale para 17. Pega o valor de 17, aplica a inflação acumulada até junho de 2016, vale para 2018, sucessivamente vai funcionando dessa maneira. Entretanto, para 2017, nós enviamos a Lua e ela foi aprovada com base em projeções do que seria a despesa em 2016. E ocorre que a despesa em 2016 veio abaixo daquilo que era a projeção. Então, nós tivemos os valores finais apurados, inclusive foram divulgados ontem pelo Tesouro Nacional, uma despesa total de R$ 1,4 trilhão de R$ 1,4 bilhões. O que a PEC determina é a exclusão das despesas de transferências, de receitas, a repartição de receitas, o Fundo Constitucional DEF, os créditos ordinários, as despesas com as eleições, a complementação do Fundeb e os aumentos de capital das estatais. Esse conjunto corresponde a R$ 263 bilhões em 2016. Portanto, R$ 1,206 trilhão é o valor líquido. No entanto, a própria R$ 1,206 trilhão, mas me permita só concluir, mamar. Então, R$ 1,206 trilhão é o valor da despesa. No entanto, a emenda constitucional e agora a própria Constituição, diz que deve-se adicionar outras operações que também afetem o resultado primário, ainda que não sejam diretamente qualificadas como despesa. Neste critério, se enquadram três itens. Um é a produção de cédulas e moedas, que não é uma despesa orçamentária, mas impacta o resultado primário. E foram gastos, então, R$ 773 milhões com a produção de cédulas e moedas. R$ 773. Também se enquadra neste critério o subsídio ou o resultado dos fundos constitucionais de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É o FNE, FNO e o FCO. Que não há uma despesa da união efetivamente com aquele fundo, mas apura-se a variação do resultado do fundo no ano. E isso impacta o resultado primário. Então, também isso será contabilizado para fins da emenda constitucional. Que foi R$ 7,5 bilhões. E, por fim, aquelas operações de financiamento realizadas pela União, apura-se o resultado líquido, ou seja, o net lending, dos valores emprestados com os valores recebidos. Neste caso, o saldo é positivo, o que significa que, para limite do gasto, ele reduz o limite do gasto. Ou seja, em 2016, houve mais receitas desses empréstimos do que despesas, provocando um saldo líquido de R$ 322 milhões. Então, contabilizando essas outras operações que afetam o resultado primário, nós temos uma base de cálculo para o teto, em 2017, de R$ 1,214 bilhões e R$ 384 milhões, que, aplicando-se o valor de 7,2%, que eu expliquei há pouco, nós chegamos, então, a um limite daquelas despesas enquadradas no teto do gasto de R$ 1,301 bilhões, de reais e R$ 820 milhões. R$ 1,301 bilhões. R$ 1,301 bilhões, ponto 8. A LOA, entretanto, foi aprovada com um conjunto de despesas que monta a R$ 1,306,5 bilhões. Portanto, há a necessidade de se fazer um ajuste na LOA, nas dotações orçamentárias presentes na LOA, no montante de R$ 4,695 bilhões. A própria LOA traz os dispositivos necessários. Pode voltar lá, volta um pouquinho aqui para o pessoal anotar. No montante de R$ 4,695 bilhões. Então, esse ajuste significa que nós vamos reduzir as dotações orçamentárias da LOA para que ela se enquadre dentro deste montante. Já anotaram? Pode passar? Não, é o que eu estava explicando. A LOA traz dispositivos que permitem que esse ajuste seja feito pelo próprio Poder Executivo. Então, pode passar o próximo slide, que é o que nós faremos por meio de uma portaria, que será publicada amanhã. Então, reduzindo algumas dotações. Quais são elas? Primeiro, a dotação de pessoal será reduzida em R$ 1 bilhão e R$ 0,85 milhões. É, R$ 1,085. E as dotações incluídas por meio de emendas discricionárias, vocês se lembram que o orçamento hoje tem uma parte de dotações de emendas impositivas. Mas, além dessas emendas impositivas, também são incluídas pelo Congresso emendas discricionárias, emendas que não são obrigatórias. E isso faz parte do processo orçamentário, naturalmente. E, neste ano, também foi feito isso. E nós, então, estamos reduzindo essas dotações de emendas em R$ 1,8 bilhão e R$ 809 milhões. E, também estamos reduzindo a dotação para as despesas da Previdência Social, em virtude do menor resultado do INPC. O INPC havia a previsão de R$ 7,5 na LOA e, no entanto, ele veio R$ 6,6. Portanto, isso reduz a despesa da Previdência. E nós, então, vamos reduzir a dotação da Previdência em R$ 1,8 bilhão e R$ 801 milhões. Dessa maneira, perfazendo aquele total que eu mencionei inicialmente, de R$ 4,6 bilhões e R$ 695 milhões. Desse modo, a LOA estará adequada ao limite do teto do gasto prevista na Emenda Constitucional 95 e, digamos, nos permitirá dar continuidade à execução do orçamento dentro desses limites. Isso não deve ser confundido com o contingenciamento regular que é feito dentro da programação orçamentária financeira anual, tradicionalmente. É um caso específico que só ocorrerá este ano, em virtude dessa inovação na execução da política fiscal e orçamentária. E, por isso, então, essa é a iniciativa que nós tomamos de explicar o que vai acontecer para que não haja dúvidas e que fique bastante claro para todos o que estamos fazendo através dessa portaria que será publicada amanhã. Obrigado. Vamos distribuir o material e os inscritos para as perguntas. O primeiro, Antônio Timóteo, do Correio Brasiliense. Boa tarde, ministro. O Antônio já perdeu, porque ele fez pergunta no meio da palestra. Toda vez eu me fumo, porque eu não posso sempre entrar na mesa. Estou brincando, Antônio. Ministro, eu só queria entender o seguinte. Quando o senhor fala que isso não vai acontecer de maneira extraordinária, significa que a lei orçamentária que vocês enviarão para 2018 vai ser feita levando em conta a estimativa e não o resultado efetivo? Eu vou explicar de novo. É exatamente o oposto. Este ano, de 2017, a LOA deste ano foi enviada, o PELOA, em agosto. Isso, como todo ano. Naquele momento, nós não tínhamos quanto era a despesa efetiva de 2016. Portanto, nós fizemos uma projeção do que seria essa despesa, fizemos uma projeção de quanto seria o IPCA, e aí calculamos o que seria o teto do gasto e já enviamos o PELOA, lá em agosto, dentro do que nós, naquele momento, prevíamos que fosse o teto. E, a propósito, a emenda constitucional, enviada em junho, em junho, também falava em projeção. Dizia que era a projeção e tal, não sei o quê. No Congresso, foi alterado e saiu de projeção para o efetivamente realizado. Então, só este ano é que nós mandamos a LOA com base numa projeção e vamos ter que adaptá-la para o efetivamente realizado. Quando nós enviarmos o projeto de lei orçamentária, em agosto deste ano, referente ao ano de 2018, nós trabalharemos já com o teto do efetivamente realizado. Porque o que a emenda constitucional diz é que o projeto de lei, o PELOA, deve ser enviado com base no efetivamente realizado de 2016, mais 7,2% de correção para 2017, mais a inflação acumulada até junho de 2017, para 2018. E essas informações, em agosto, estarão todas disponíveis, não haverá necessidade de nenhuma projeção. Trabalharemos com todos os números efetivamente realizados. Ok. O próximo, Eduardo Rodrigues, da Agência Estado. Eu queria que o senhor detalhasse melhor o corte de pessoal, em que áreas isso vai ocorrer, em quais áreas do governo, e as emendas discricionárias, se isso não criaria algum tipo de ruído com o Congresso, no momento em que o Congresso vai ter que aprovar várias medidas importantes que o governo já enviou no fim do ano passado e vai enviar no início deste ano. Bom, o caso das emendas, nós fizemos um corte linear de 20% no valor total dessas emendas. Então, não é algo, digamos, grave. E, naturalmente, a execução dessas emendas depende de uma disponibilidade orçamentária que só poderá ser verificada ao longo do ano. Então, esse bloqueio, digamos, não acredito que gere, digamos assim, nenhum ruído excessivo. A questão de pessoal, na verdade, é uma revisão das projeções mesmo, porque a despesa de pessoal, ela, na verdade, é uma despesa que a gente faz projeções, porque ela depende de vários fatores ao longo do ano, de progressões, de mudanças de carreiras, entradas de pessoas, saídas. Então, são projeções que são feitas, os reajustes, etc. Então, com base na revisão dessas projeções, é que nós chegamos a essa redução de um bilhão na despesa de pessoal. Os concursos estão vedados. Nós temos ainda um estoque de concursos que foram autorizados até 2015 e que estavam em execução e alguns desses terão posse ao longo deste ano. Recentemente, inclusive, nós autorizamos, todos deram notícia, a posse dos agentes penitenciários. Então, mas isso é, são saldos de concursos anteriores. A LDO, já para 2016 e também para 2017, trouxe a vedação de novos concursos, com algumas exceçõezinhas lá, para questões de decisão judicial, substituição de terceirizados, algumas exceções. Mas a regra geral é que os concursos, neste ano de 2017, estão suspensos. Cristiana Bonfante, Valor Econômico. Boa tarde, ministro. Eu já ia fazer a pergunta de pessoal que o Timóteo já fez. Eu queria saber o seguinte, no caso da Previdência Social, como é que vai ser essa revisão também, especificamente, esse valor de 1,801 bilhão? Eu gostaria, em se tratando de orçamento, se tem uma previsão orçamentária para o FIES, e se tem novas regras sendo discutidas, quais são elas, o que está na mesa sobre esse assunto? Obrigada. Primeiro, a Previdência. O que eu expliquei, quer dizer, você tem uma diferença entre a projeção de INPC que estava presente na LOA e o que foi efetivamente realizado em 2016, e que, portanto, impacta a despesa da Previdência para 2017. Quanto ao FIES, é preciso entender que o FIES é um programa de financiamento, então, ele não entra como despesa primária. A parte dele que entra como despesa primária é o pagamento das taxas das instituições que operam o FIES e eventuais apostas de capital no fundo FGDUC, que é o fundo que faz a garantia das operações do FIES. Então, em ambos os casos, tanto para as taxas quanto para os fundos, há previsões no orçamento, o que não, digamos, elimina nem reduz a importância da revisão que está sendo discutida sobre o FIES. Então, há uma discussão já sobre o FIES em andamento. Sim, eu agora não tenho aqui de cabeça quanto é o valor que está disponível para financiamento no FIES, mas, sem dúvida nenhuma, há uma previsão de valor para financiamento do FIES. O Jorge vai tentar obter aqui a informação enquanto a gente vai falando. Se não chegar em tempo, eu peço para a assessoria te encaminhar logo em seguida. Sim, há uma discussão a respeito do FIES. Alexandre Martelo, G1. Ministro, só para entender, então, em março vocês vão fazer outro bloqueio no orçamento porque o PIB está vindo muito ruim. Isso aqui não tem nada a ver com o corte de março. Vocês vão ter que fazer mais um em março. Não, não tem nada a ver com a programação orçamentária e financeira, digamos, corriqueira, que é feita a cada bimestre. E o próximo bimestre se encerra em fevereiro e os procedimentos são realizados em março. Então, isso aqui não tem nada a ver com a programação que será apresentada em março, no encerramento do primeiro bimestre. Então, Lucas Leão, da Rádio Nacional. Boa tarde, ministro. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre o corte com o gasto de pessoal. O senhor falou que novas projeções foram feitas e citou a questão do reajuste. Significa que os reajustes serão reduzidos ou não haverão reajustes reais na questão do corte de pessoal. Eu queria também saber se está descartada a possibilidade, de acordo com novos indicadores macroeconômicos, de contingenciamento mais para frente, nesse ano ainda. Não, não está descartada a possibilidade de contingenciamento. Isso vai depender da performance da arrecadação, uma vez que há uma meta fiscal que nós perseguiremos. E, quanto a pessoal, é isso que eu disse. Na verdade, nós não estamos alterando nenhum reajuste em nada. É simplesmente a estimativa dos impactos, não só dos reajustes, mas de outras variáveis que afetam a folha de pagamentos. Então, nós estamos reduzindo a dotação orçamentária para a despesa de pessoal nesse valor de 1 bilhão e 85 milhões de reais. Ok, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Ótimo final de tarde a todos. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. O ministro detalhou a adequação do orçamento ao teto de gastos determinado pela emenda constitucional aprovada no ano passado. Este ano haverá corte de gastos com pessoal, inclusive com a suspensão de novos concursos para o funcionalismo público federal. Lembrando que essa emenda do teto dos gastos limita o valor do orçamento ao que foi gasto pelo governo no ano anterior, corrigido pela inflação. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.